A Uber registrou cerca de 6 mil denúncias de agressões sexuais nos Estados Unidos da América em 2017 e 2018. 235 foram violações ou penetrações sexuais não consensuais. De acordo com o relatório de segurança divulgado pela Plataforma de Transporte de Passageiros, as denúncias foram apresentadas por motoristas, utilizadores e por terceiros. Esta é a primeira vez que a Uber divulga este relatório. A empresa está presente em 70 países e tem estado sob pressão para lidar com o crescente aumento de reclamações feitas pelos utilizadores sobre abusos ou comportamentos menos próprios por parte dos motoristas afiliados. Em 2018, a Uber realizou mais de 1.300 milhões de viagens nos Estados Unidos.